Bom dia! Começando mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo pra vocês Hoje é domingo e eu resolvi gravar pra vocês a minha rotina de domingo Eu já falei pra vocês no Instagram que eu amo os domingos Tipo, é o meu dia favorito da semana, talvez E muita gente acha que não, que domingo é triste Que tem aquela carga assim de tipo, nossa, amanhã começa uma semana E hoje eu sou o contrário, eu já penso que amanhã começa mais uma semana Então a gente tem que se animar, tem que fazer coisas divertidas Normalmente domingo eu resolvo assim, todas as minhas coisas Tiro o dia pra cuidar de mim, tiro o dia pra ficar com as pessoas que eu amo Para comer muitas besteiras Então hoje eu vou trazer vocês junto comigo pra passar o meu domingo Pra vocês verem como funciona a minha rotina E é basicamente isso, eu espero muito que vocês gostem desse vídeo Então se você já gostou e gosta de vídeo de rotina Deixa o seu like aqui pra mim que eu posso fazer mais vezes Também me conta aqui embaixo o que você acha do domingo O que você normalmente faz do domingo Que eu quero saber Agora eu tô aqui vendo Netflix Porque é o dia que eu normalmente tiro pra ver um pouquinho de Netflix Eu chego muito tarde em casa Então todas as vezes que eu boto Netflix pra ver Eu durmo E aí domingo eu não durmo E eu tenho a mania desde que eu era criança De acordar bem cedinho E colocar algum filme, alguma série Então é isso que eu estou fazendo aqui agora Antes de começar a fazer as outras coisas Domingo é meu dia favorito pra fazer coisas assim Pra cuidar de mim Então eu gosto muito de tipo tomar um banho relaxante De lavar o cabelo De fazer hidratação no cabelo Meio que faço um spa daí se deixar no domingo E eu acho que dá toda aquela renovada, né? Pra você seguir nos outros dias Lógico que a gente tem que cuidar da gente todos os dias Mas a gente sabe também que Por causa da correria do dia a dia Não é sempre que dá pra fazer Então eu sempre escolho o domingo pra Ficar de bem comigo Como eu disse, assistir um filme Fazer um spa daí Acabei de dar uma secadinha no cabelo agora E vou fazer babyliss Amo fazer babyliss domingo Um, que eu sempre gosto de passear no domingo Então o cabelo fica bonito pra passear no domingo E dois, que o cabelo dura assim Sei lá, até quarta-feira sem lavar Tipo, quarta-feira ele já tá bem oleoso Terça tá bonito ainda, sabe? Eu sinto que meu cabelo dura muito mais tempo Quando eu tô de babyliss Do que quando eu tô com o cabelo escorridão Então eu já começo a semana Sem ter que ficar me preocupando Qual é a próxima vez que eu vou lavar o cabelo Então, amo! Moro no Rio de Janeiro Mas não sei me arrumar no verão Gente, odeio me arrumar no verão E tipo, nem é verão ainda Então estamos no inverno E tá muito calor Mas enfim, vou começar a me maquiar agora Escolhi um vestidinho assim, soltinho Ainda não sei exatamente o que eu vou fazer Mas eu vou almoçar daqui a pouco Agora são meio-dia Então daqui a pouco eu devo estar saindo pra almoçar E depois eu devo passear, fazer alguma coisa Enfim Vou fazer uma maquiagem bem levinha Porque eu tô com um pouquinho de alergia no olho Esses últimos dias eu quase não passei maquiagem no olho E quase não passei maquiagem também, de modo geral Mas vamos tentar Se der ruim, eu mostro pra vocês Eu conto pra vocês E é lógico que eu brinco com vocês Falando que domingo é dia de comer besteira É dia de sair da dieta É sim, mas também eu amo ter uma alimentação saudável Então mesmo que eu saia da dieta Eu não saio completamente Porque eu continuo sendo uma pessoa saudável Tentando fazer escolhas saudáveis Lógico que eu não vou falar aqui pra vocês que Ah, eu passo o domingo inteiro fazendo escolhas saudáveis Não Mas, por exemplo, no almoço Eu tento ser um pouquinho mais saudável Porque eu sei que no final do dia Não vai ser tanto assim Porque domingo sempre pede uns docinhos Umas besteiras Vemos no parque Laje Que é... qual é a história daqui? Vou tentar deixar aqui pra vocês o lixo Tá escrito aqui Era uma casa, eu acho, de... Ingenio, sabia? Tipo... Não, não Tem uma piscina ali Enfim Todo domingo a gente pode fazer um passeio pelo Rio Não todo o que a gente consegue Nem todo o que o dia tá tão bonito quanto tá hoje Mas... Cheio A gente adora fazer esses programas e tirar foto Tá muito cheio Tá muito cheio o parque Laje hoje Tudo o que eu queria agora O quê? Queria um sorvete Mas é que não tem sorvete Fica a dica Alguém que abra negócios de sorvete Abra negócios de sorvete aqui no parque Laje Tá cheio, tá calor A gente quer sorvete Todo domingo leva o Felipe Arrasta o Felipe para o shopping Só que dessa vez eu inventei de ir no shopping Que eu não tô conseguindo chegar Porque eu não sei seguir o Waze Né? Cara, olha isso Tava dois quilômetros Há pra seis Caraca Eu errei todas as coisas que era pra entrar Meu Deus Eu tenho que dar a volta na Lagoa Inteira É pra gente apreciar a paisagem Domingo à tarde Tranquilo, entendeu? Isso aí Romântico, amor Porra? Não, se bem que a Lagoa tá bonita, né? Tá bonito Tá com um pouco de sal Se pôndo Olha só Tá bonito Bora Acabei de chegar em casa e olha o que tem Eu não sei vocês Mas domingo pra mim Só é domingo Esse barulho é da máquina, tá? Então releve Mas domingo Só é domingo Se tiver Isso aqui, gente Bolo Feito em casa Sem nada Sem nenhuma coisa Só bolo Quentinho Domingo Mas agora o que eu tô fazendo? Você quer comer pizza Porque domingo também é dia de pizza Porque domingo é dia de pizza E torvete de café E de bolo Se não tiver essas coisas Não é domingo Acabei de chegar em casa E vir aqui falar com vocês Acabei que eu não mostrei direito lá É a comida E... Enfim, acabei esquecendo de mostrar Mas normalmente é isso que acontece no meu final de domingo Eu como a pizza Ou quando eu não como pizza Eu como pão de queijo Que também é maravilhoso Tem um gostinho assim de final de domingo pra mim Porque eu comia muito isso na minha infância Agora eu tô aqui, ó Mostrei pra vocês eu fazendo Que é um dos meus maiores vícios Toddy Mas eu não posso tomar toddy sempre Então tem que me controlar E aí eu tomo sempre no domingo à noite Eu meio que fiz essa regra Essa lei pra mim Que domingo à noite eu posso tomar toddy Posso me permitir a tomar toddy Eu espero que esse vídeo também sirva pra ajudar vocês aí Que falam que domingo não é legal Domingo só não é legal se você não fizer o seu domingo legal Então procura fazer coisas divertidas Sai um pouquinho da dieta Lógico, se você quiser sair da dieta Mas se permite viver coisas boas Momentos bons Fazer coisas que você goste Que eu tenho certeza Que esse domingo vai ser muito mais divertido Vai ser muito melhor Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo De acompanhar aí o meu dia Minha rotina Me conta aqui embaixo alguma coisa que você adora fazer domingo Que você sempre faz Pode ser de comida Pode ser de passeio Enfim, me conta aqui E a gente se vê no próximo vídeo Até lá